Oi, tudo bem? Eu estou aqui para falar sobre um dado que chama a atenção. Você sabia que, segundo pesquisas, mais da metade da população matocrossense não tem a menor ideia do que a Assembleia Legislativa faz? Pois é. Pensando nisso, a gente resolveu criar uma campanha que resume quais são as principais funções da Assembleia Legislativa. Entre elas, fazer leis, representar a população e fiscalizar o governo. Mas tudo isso exige muito trabalho e estrutura. E o que a gente quer é garantir que você possa acompanhar de perto todas as atividades que rolam por aqui e que possa também checar se os seus representantes estão, de fato, dando voz aos problemas que você vive. Por isso, nós convidamos você a seguir a nossa página no Facebook, a assistir a TV Assembleia e a sintonizar a Rádio Assembleia. A Assembleia de Mato Grosso acredita que a sua participação seja grande e responsável pela construção de uma sociedade mais justa. Sabe como? Além de acompanhar, você pode também sugerir. A gente criou uma ferramenta que possibilita que você, cidadão, possa dar vida às suas ideias. E você, tem alguma sugestão de um projeto de lei? Então acesse www.al.mt.gov.br e barra propostas, cadastre-se e envie para nós. A sua sugestão pode virar lei. Já pensou que legal? Na Assembleia Legislativa, é assim. Você participa? A mudança acontece. Olá, fiscalizações em postos de combustíveis, vendas abusivas com cartões de créditos, produtos vencidos nas prateleiras. Estes são alguns saldos de fiscalizações recentes feitas pelo PROCON de Mato Grosso, em parceria com outros órgãos. Sobre este e outros assuntos, nós conversamos hoje com o superintendente do PROCON Estadual, Onofre Júnior. Muito obrigada pela sua presença no RDTV, Onofre. Vamos já falar um pouco sobre essa fiscalização recente que vocês fizeram em postos de combustíveis na capital. Como é que foi? Qual é o balanço dessa fiscalização? Bom dia, Lides. Bom dia a todos os nossos amigos internautas do RD News, RDTV. Uma honra, primeiramente, estar aqui. Muito obrigado pelo convite para falarmos um pouco das ações das nossas equipes de fiscalização, sobretudo, nos últimos dias aí, em conjunto, conforme o Conselho Meio Trem informou, com outros órgãos. Primeiramente, eu preciso ressaltar a importância dessa ação integrada em alguns setores. Nós temos uma deficiência muito grande com relação à fiscalização, sobretudo, de produtos inflamáveis, não apenas de combustíveis, como também de gás, solventes, enfim, tudo aquilo que é inflamável. Nós temos uma deficiência muito grande, uma vez que a ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, ela possui apenas um fiscal para toda a região centro-oeste. Então, é uma deficiência muito grande e é importante esta ação integrada, que vários órgãos, como a Delegacia do Consumidor, o Inmetro, o IPEM, os Bombeiros, a Vigilância Sanitária e o PROCON estadual, realizam rotineiramente. E essa fiscalização, ela identificou várias irregularidades que já nos eram trazidas através dos consumidores durante, pelo menos, os últimos seis meses. e agressões, lesões aos consumidores, como produtos vencidos nas conveniências dos postos, que é o que mais nos entristece, porque isso trata de segurança alimentar, trata-se de uma questão séria, inclusive de saúde pública. Nós estamos, inclusive, mostrando algumas fotos, imagens aqui, para mostrar. As equipes de fiscalização aí, nessa ação importante. Foram identificados também problemas com bomba baixa. O que é bomba baixa? É quando o consumidor pede uma quantidade de litros lá, a bomba afere, mas, na verdade, existe um mecanismo ali, ou um erro na aferição daquela bomba. Aquela bomba, ela ou foi adulterada, ou faltou uma expensão maior por parte dos órgãos, né, na aferição dessa bomba, e o produto acaba, o consumidor sendo enganado, porque o produto que é aferido pela bomba não é aquilo que é realmente depositado nos tanques de combustíveis. Existe uma tolerância, que eu acho até muito alta, por parte da lei, de até 10%. Eu acho que já seria um lucro exorbitante. O posto de combustível pode até colocar 900 ml, como se fosse um litro. Isso representa um lucro de 10% líquido, né, para o posto. Eu acho, inclusive, que nós precisamos mudar um pouco essa legislação e colocar essa tolerância um pouco mais baixa, pelo menos. Mas vale lembrar que, nesse tocante, o consumidor tem todo o direito, e até mesmo o dever de exigir que se faça a aferição no momento. Se ele tem alguma dúvida com relação, né, à quantidade de combustível, se ela está correta realmente, tem lá, em cada posto, ele precisa ter um galão que é lacrado e aferido pelo Inmetro. E, naquele galão de 20 litros, o consumidor tem como constatar se a bomba está aferindo corretamente. Agora, o que se tem aí, notícias, eu não tenho ainda, nós não conseguimos ainda identificar isso, mas fala-se de um dispositivo que é colocado internamente na bomba de combustível, que pode ser acionado até por um controle, até por celular. Sim, sim. Já houve denúncias, né? Já houve denúncias nesse sentido. Onde, uma vez acionado esse dispositivo, ele já provoca a bomba baixa, ou seja, coloca menos combustível, mas aferre a quantidade ali, diferente do que foi realmente colocado no tanque. É uma denúncia que os fiscais, a ANP, todos nós estamos tentando identificar também, porque até agora é só denúncia e não foi chegada a questão mesmo de fato. Agora, é importante a gente continuar assim, essas ações são ações que visam realmente garantir o direito dos consumidores. Nós, inclusive, estamos até finalizando uma tratativa com a ANP para que os nossos fiscais sejam capacitados e tenham também a competência para exercer essa fiscalização, como se fosse um fiscal da ANP. Nós avançaríamos muito se isso acontecer, nós estamos fechando um termo de cooperação técnica entre o propondo Estado e a ANP para que a gente aumente o número de fiscais e aumente também o respeito ao consumidor nesse setor de combustíveis. O senhor ouviu falar também durante essa fiscalização sobre postos clone. O que significa que vocês constataram aí nessas fiscalizações? Bom, o posto clone é o seguinte, o proprietário de posto, ele pode trabalhar bandeirado, que seria uma companhia, uma distribuidora como a Shell, a Petrobras, e quando ele é bandeirado, quando ele existe essa vinculação com esta distribuidora, ele passa a ter a fidelidade, ele só pode comercializar produtos daquela distribuidora. E aí o posto é todo personalizado, é colocada a logomarca daquela distribuidora, Shell, Petrobras, Ipiranga, enfim, e o consumidor quando vai nessa rede, às vezes ele até está disposto a pagar um pouco mais pela garantia, pela qualidade que é vendida por essas grandes distribuidoras, mas sabendo que vai realmente colocar o combustível daquela distribuidora, daquela marca. Acontece que muitas vezes o posto de combustível começa as suas atividades, inaugura o posto lá, abre o posto, e começa com uma distribuidora. Mas com o passar do tempo ele se desentende com essa distribuidora e fala, não, não quero mais ser exclusivo, eu vou ser bandeira branca, ou seja, eu vou poder comercializar qualquer tipo de produto, qualquer distribuidora no meu posto. Então ele pode ter várias bombas de distribuidoras diferentes no posto dele, nesse caso. Isso, pode, pode inclusive. E aí ele pega e tira só às vezes ali a logomarca, mas mantém o padrão, mantém as cores, e pelo histórico que o consumidor já estava acostumado, e isso não é informado ao consumidor. Então o consumidor vai lá, compra um combustível que não é aquele que ele pensa que está comprando. Por isso o nome clone, né? Por isso o nome clone. Como se ele estivesse enganando o consumidor. Exatamente, ele induz o consumidor ao erro, induz o consumidor ao erro. Então ele passa a ser clone. E isso foi identificado aqui, em vários postos, é também uma agressão séria ao consumidor. A orientação que nós podemos dar aos fornecedores, ao posto, é o seguinte, você pode sim ser bandeira branca, mas para você, quando você deixa de ser fidelizado, quando você não quer mais comercializar o produto exclusivamente daquela distribuidora, você tem que fechar o seu posto, paralisar temporariamente as suas atividades, tirar tudo aquilo que identifica aquela companhia, e informar ao consumidor qual combustível que está sendo realmente comercializado ali. Por exemplo, se é a Idasa, ou se é qualquer outro, você precisa colocar naquela bomba lá a Idasa. A origem. A origem. E retirar as cores, ou tudo aquilo que possa identificar ou ligar aquela marca que você vinha trabalhando. Agora, o que acontece é que os postos falam, não, nós estamos nos adequando e tal. Tinha posto aí há mais de seis meses trabalhando como se fosse com a outra marca, dizendo que ainda estava se adequando, não sei o que, nada justifica isso. Bom, vamos já mudar de assunto, porque já tem pergunta aqui de internauta. A Maria Lemes quer saber sobre a questão, ela cita uma das lojas, mas todas fazem essa prática, cartão da Riachuelo. A gente sabe que essas lojas de departamentos oferecem cartões, né? Ela diz que alguns oferecem cartões da loja e cartões de crédito, e ela quer saber sobre a legalidade disso, né? Que tipo de cartão, se isso é legal, né? Se existe, de repente, denúncias quanto a essas... Porque, inclusive, a gente sabe que essas lojas, você entrou lá e começou a olhar as coisas, eles já vêm oferecer o seu cartão, né? E, às vezes, com uma certa insistência, né? Isso está dentro da legalidade, essas lojas de departamento oferecerem cartões de crédito, por exemplo? Olha, a vantagem que se vende nessas lojas, para você ter o cartão exclusivo dela, é alegando que você vai ter um desconto especial, se você comprar com o cartão pronto. 10%, né? É, da loja. Assim que se pratica. Olha, isso é ilegal. Não existe parâmetros dentro da lei consumirista brasileira, essa possibilidade de você, ou você atende com o cartão, independente de qual seja ele, ou você não vende com o cartão. E o preço tem que ser o mesmo, para o cartão exclusivo da loja, como se fosse qualquer um outro cartão, né? E agora nós tivemos uma mudança nessa regra, né? Justamente. Não sei no que vai dar isso, só o tempo que vai poder nos dizer. Venderam isso como se fosse uma grande vantagem ao consumidor, porque o consumidor vai ter um desconto, se pagar em dinheiro, criar uma nova nomenclatura, inclusive, Liz. Antes, no Brasil, nós só tínhamos duas nomenclaturas, a venda à vista ou a venda a prazo. E a venda à vista no dinheiro ou no cartão de crédito ou débito. Quando você compra no cartão de débito, por exemplo, era considerada a venda à vista. Quando você compra no cartão de crédito sem dividir, era considerada a venda à vista. Agora não, criaram a venda à vista no dinheiro, papel moeda. E o consumidor tem que ficar consciente, o fornecedor também, que o legislador, quando aprovou essa lei, é para dar vantagem ao consumidor, e não ao fornecedor. Portanto, se você vai numa loja, na Riachoeiro, por exemplo, vê lá uma camisa. Essa camisa, se eles vão praticar preços diferentes, com pagamento à vista em dinheiro ou no cartão, porque também é uma faculdade da empresa, ela não precisa utilizar isso. Ela pode falar, não, aqui o preço é o mesmo, tanto à vista como a prazo. Mas se ela vai praticar preços diferenciados, fique bem claro, ela só pode anunciar o preço mais alto. Camisa, R$ 100. Esse R$ 100, se a pessoa for pagar no cartão de crédito, a empresa não pode dizer assim, não, mas o cartão é R$ 105. A lei não veio para adicionar preço, ela veio para dar desconto. Então, se a pessoa vai pagar no cartão de crédito, é os R$ 100. Se ela vai pagar em papel moeda, aí o consumidor tem que exigir o seu desconto. Ah, mas eu quero, peraí, eu vou pagar em dinheiro, eu quero 5%, de acordo com... E a empresa, a lógica para praticar preços diferentes, ela tem que anunciar. Olha, 5% de desconto para pagamento em dinheiro. Isso tem que ficar claro. Ela pode também anunciar os dois valores. No cartão de crédito, R$ 100. A vista no dinheiro, R$ 95. Ela pode também fazer isso. Agora, nunca anunciar um valor e querer depois acrescer a mais se ela for pagar com o cartão de crédito. Essa, inclusive, é uma lei federal, né, que foi aprovada recentemente, só que ela dá... É facultativo, né, para o fornecedor, dar o desconto ou não, né. Então, na verdade, é o consumidor, ele que tem que, de repente, chorar pelos descontos, né. Exercer o seu direito, né. Que tipo de documentos as pessoas podem guardar para comprovar, por exemplo, que ela foi lesada numa venda, né, numa situação dessa. Porque, por exemplo, às vezes ela não tem o conhecimento, né, que ela foi lesada. E, de repente, logo depois, ela fica sabendo que, ah, não, me enganaram. Enganaram. Basta a nota fiscal para ela entrar, por exemplo, com uma reclamação do Procon? Bom, você chega numa loja e diz lá, 5% de desconto para pagamento à vista. É bom que você documente isso. Tire uma foto, faça um print, né. E se na hora de pagar você não teve esse desconto, aí você tem que pegar a sua nota fiscal, comprovar que ela fez um anúncio, houve uma publicidade enganosa que te induziu ao erro e você procurar os órgãos de defesa do consumidor e exercer o seu direito. Falando agora também das campeãs de reclamações no ranking do Procon, ainda continuam sendo as agências de serviço de energia, telefonia. Como é que está essa realidade hoje em Mato Grosso? Infelizmente, né, aquilo que se chama de serviços essenciais deveriam ser priorizados, que deveriam ter uma excelência, até por se tratar de uma concessão pública. Elas deveriam dar exemplo. Infelizmente, continuam sendo as empresas mais reclamadas e que figuram aí como campeãs no nosso ranking de reclamações fundamentadas que é divulgado mensalmente. Nós temos aí a Energiza como campeã, a primeira colocada em reclamações, e temos a Cabe, que é a segunda colocada. infelizmente, e são os serviços essenciais. Deveriam ser prestados de uma forma com muito mais qualidade. Então, é lamentável a gente ver isso. Essas empresas, elas precisam trabalhar mais para melhorar o seu atendimento aos seus clientes. Claro, a Energiza é a maior empresa em número de clientes no Estado também. Nós temos aí uma quantidade muito grande, cerca de 1 milhão e 300 mil usuários, ou clientes de serviços de energia em nosso Estado. Mas, o nível de reclamação ainda é muito alto. Isso poderia ser muito menor. Nós criamos também mecanismos para tentar melhorar o atendimento ao consumidor nesse setor. E nós conseguimos alguns avanços. Até há pouco tempo, o consumidor de energia elétrica, de água, esgoto, ele não tinha aquilo que está no artigo 5º da Constituição, que é o direito ao princípio da ampla defesa do contraditório, no que tange a serviços essenciais. Você recebia uma fatura, você estava acostumado a pagar 500 reais, e, de repente, uma fatura de mil. E aí, o tempo que você tem até o vencimento dessa fatura é muito menor do que o tempo que demora a tramitação de uma reclamação, que seja no PROCON, que é mais apto. E aí você era obrigado a pagar para ter o direito de discutir. E pagar uma coisa que você não concorda, que você não consumiu muitas vezes. Foi um erro por parte da empresa. Se você não pagar, você tem serviço contado. Ou seja, você não era tratado como cidadão. estavam rasgando a Constituição do que tange ao seu direito. Você não estava tendo o direito do princípio da ampla defesa do contraditório. Nós avançamos nesse sentido. Fizemos um acordo com a Energiza e com a Cabe. E hoje, o cidadão que recebe uma fatura e não concorda com essa fatura, procurando o PROCON estadual, essa fatura fica congelada até discutir, até o final daquela questão de chegar a ser um termo. Então, é uma notícia que o consumidor precisa ser informado. Precisa saber. Você não é obrigado mais a pagar uma fatura que você não concorda. Você vai ao PROCON, abre uma reclamação e essa fatura é congelada e você vai ter que pagar apenas ao final da discussão. Se for necessário audiências para se discutir, você tem o direito de reclamar e não tem necessidade de pagar com aquilo que você não concorda. Se você realmente consumiu isso, ao final você vai pagar. Mas e o inverso? Se de repente realmente não houve esse consumo e aquela cobrança foi abusiva, ele vai ter, por exemplo, direito de restituição em dobro do valor? Se ele pagou, ele pode buscar sim. É uma cobrança indevida? Isso é. Você tem que pedir isso, né? Durante o processo? Você pode pedir isso na questão administrativa. Já aconteceu alguns casos em que a empresa concorda que errou e ela dá um crédito. A gente já conseguiu aplicar essa questão do dobro, da questão do indébito, vamos dizer assim, que o consumidor recebeu isso em crédito. Pode acontecer. Mas normalmente busca-se isso na justiça mesmo, através de usados especiais. Uma outra situação que surgiu aí em nível nacional, a gente já vê aí, já ouvi, por exemplo, na rádio CBN Nacional, que já começou uma discussão em outros estados, é aquela situação de, nas boates, nas casas de shows, cobrarem preços diferenciados para mulheres. Essa discussão está aí na internet, a gente sabe, foi tratado aí num programa, num fantástico, da Rede Globo, num domingo, então, a partir daí surgiu, já tem estados que estão regularizando isso e proibindo. Já chegou isso aqui em Mato Grosso, em Cuiabá? O PROCON já chegou a esse tipo de reclamação? Já, nós temos, inclusive, foi expedida uma nota técnica por parte da nossa Secretaria Nacional, a Senacom. Inclusive, a Senacom estará em Cuiabá, depois de amanhã, quinta-feira, nós estaremos realizando a reunião nacional de PROCONs de todo o Centro-Oeste aqui. Cuiabá estará sediando. Nesta quinta, vocês são convidados, inclusive, para estarem cobrindo lá, a partir das oito da manhã, no hotel Mato Grosso, aqui no centro da capital, na Joaquim Murtinho. Presença, inclusive, do Secretário Nacional de Defesa do Consumidor, Arthur Rolo. O professor Arthur Rolo estará por aqui. O governador também estará na abertura. E nós estaremos discutindo, durante todo o dia, com todos os PROCONs do Centro-Oeste, como um todo, algumas políticas. E foi, inclusive, expedida essa nota técnica tratando desse assunto por parte da Senacom. Nós entendemos que isso agride também, não apenas o Código de Defesa do Consumidor, mas agride também a própria Constituição. A Constituição, também, no seu artigo quinto, diz que todos são iguais perante a lei, independente da cor, de raça, sexo, questão social, e tudo mais. Nesse caso, a gente identifica que a mulher está sendo usada como isca. Sim. Como um objeto, como isca. E não é só essa prática de cobrar para o valor diferenciado, não. Tem algumas casas que priorizam, por exemplo, primeiro, a entrada de mulher. Sim. E, inclusive, dá até álcool com um valor bem baixo, até gratuitamente, para essas mulheres e tal, como se estivesse induzindo-as a beberem, porque tem-se que, com relação ao sexo, a mulher, quando bebe, ela fica... Está mais suscetível. Então, isso também é uma prática e nós precisamos combater isso. Isso trata-se também de uma questão da valorização da mulher. A mulher, tenho certeza que não concorda em ser usada como uma isca, como um objeto, nesse caso, para o homem. Então, é uma prática condenável, é abusiva e nós, inclusive, iremos fiscalizar muito duramente isso nos próximos dias. Justamente o que eu ia perguntar, porque já que surgiu uma nota técnica, a partir daí, o PROCON pode sair fiscalizando e em Cuiabá tem muitas casas de shows que oferecem entrada gratuita até meia-noite, até uma hora para as mulheres, como você falou, bebida gratuita. Vocês vão fazer essa fiscalização, então? Vamos sim. Quem souber, de repente, se perceber numa situação dessa, pode denunciar... Pode e deve. Nós, inclusive, estamos já informando aos sindicatos de bares, restaurantes, promoters, casas noturnas, já estamos, inclusive, enviando cópia dessa nota técnica, informando primeiramente para que depois ninguém possa alegar ignorância. Esse tipo de prática, inclusive, até eu dei uma entrevista a um site, ele colocou uma manchete que eu não gostei muito porque eu disse uma coisa, às vezes acontece isso, nós somos na imprensa e a gente sabe que às vezes a manchete fala mais do que a própria notícia e em muitos casos você quando vai ler a notícia a notícia tem pouco a ver com o chapéu ou com a matéria, com o chamamento da matéria. Disseram que Proconde emite vistas grossas no que tange essa questão aí. O que eu disse é o seguinte, que são práticas que vinham sendo feitas rotineiramente e a gente, enquanto cidadão, acaba achando que é normal, achando que é natural, que isso está certo e tal. Isso são muitas práticas que acontecem no nosso dia a dia e a gente nem se apercebe. Até alguém questionar. Até alguém questionar. Vira comum, senso comum, hábito comum e a gente acaba... E aí, interpretou-se que o Proconde estava fazendo vistas grossas a isso. Nada disso. Muito pelo contrário. Até então, não tinha nada regulamentar, não tinha nada determinado em uma lei. Na verdade, foi um questionamento que surgiu justamente por causa dessa questão de igualdade, de gênero, de sexo. Um cidadão de Brasília que entrou com uma ação questionando por que disso e realmente foi que suscitou toda essa questão. O que eu digo, são coisas que vão praticadas no dia a dia e a gente, às vezes, nem presta atenção, mas está havendo uma agressão. Onofre, a gente está numa conversa que já tem 20 minutos que a gente já está fazendo esse bate-papo aqui com a transmissão ao vivo. Esse assunto de defesa do consumidor é apaixonante. É sempre, sempre tem muita coisa. Vamos, de repente, agora fazer um fechamento trazendo aí essas informações para o consumidor que se sentir lesado. Como ele deve procurar, onde ele deve procurar o Procon? Como é que está a atuação do Procon em Mato Grosso nesse sentido de locais de reclamação para a gente fazer aí um encerramento da nossa entrevista lembrando o consumidor que ele tem que buscar o seu direito. É importante, né? Com certeza. Bom, nós estamos trabalhando duramente para a gente atender mais rapidamente. Nós queremos resolver mais e com mais rapidez. Nós criamos aí a CIP Eletrônica, que é um novo produto, o desenrolação, onde as empresas estão aderindo a essa CIP e se comprometendo em resolver o problema em no máximo 10 dias. E as empresas que aderem a essa CIP elas têm um compromisso de ter um índice de resolutividade em 10 dias de pelo menos 80%. Isso já está avançando muito. Nós estamos conseguindo reduzir até pouco tempo quando eu assumi o Procon demorava em torno de 6 meses para marcar uma audiência. Isso era inadmissível. Hoje nós já reduzimos isso para 3 e pretendemos em no máximo 2 meses reduzir para no máximo 30 dias essa audiência quando ela for necessária. E nós temos também um outro instrumento muito importante que vale a pena você anotar aí, consumidor, internauta, que é uma plataforma do Ministério da Justiça dos Procon, chamado consumidor.gov.br. Reclamações do sistema financeiro, reclamações de TVs por assinatura, telefonia, seguradoras, enfim, você pode e deve reclamar no consumidor.gov.br que tem um índice de resolutividade de quase 98% no prazo de 10 dias. É uma outra ferramenta muito importante que vale a pena você acessar. A gente já estava partindo para o encerramento mas eu vi agora só um comentário aqui do Antônio de Souza explicando que ele tem aparelhos de celular da marca Samsung e foi um deles adquirido no extinto num supermercado que fechou, né? O outro também numa loja de eletrodomésticos que já fechou ambos com nota fiscal e aí ele foi consultar a legalidade no site da Anatel e o número do e-mail dos aparelhos consta como inexistente um com inexistente e outro com restrições. Já ligou nas operadoras aí não é para elas o problema a Anatel disse que vai bloquear esse tipo de aparelho e aí como é que ele pode fazer? Ele pode... Essa situação é uma situação que ele pode tendo as notas fiscais ele pode procurar o PROCON, né? Pode, pode procurar o PROCON Então, a gente tem tido muitas reclamações da própria CityLar do supermercado modelo até em Cuiabá e também no interior onde nós temos os nossos PROCONs municipais muita gente reclamando dessas empresas que fecharam gente, o fato de elas terem fechado não tira delas a responsabilidade de resolver o problema tá? Você pode e deve buscar os seus direitos existe aí a responsabilidade por parte dos proprietários que a responsabilidade já passa pra questão civil né? Eles continuam respondendo há de eterno o resto da vida por esses produtos por esses problemas que aconteceram durante o tempo que a loja estava aberta Então, nós temos como localizar temos como ajudá-los também nesse caso mas não é porque a loja fechou que você vai deixar de buscar os seus direitos procure o PROCON e busque os seus direitos Ok, Onofre muito obrigada pelas suas informações a sua presença aqui e a gente deixa aí esse espaço aberto quando tiver informações importantes campanhas que o PROCON estiver realizando pra gente divulgar porque eu acho que quanto mais conscientização melhor a gente precisa a gente como consumidor ter essa noção eu percebo muito por exemplo em lojas em Cuiabá eles não emitem não querem emitir nota fiscal isso é um problema é até crime né? Então a gente a gente exigir às vezes eles querem só dar aquele comprovantezinho do cartão de crédito papelinho amarelinho que apaga com o tempo rapidinho é a gente ter essa consciência e exigir aos seus direitos com certeza com certeza você não é obrigado a aceitar o cupom fiscal você pode deve exigir a sua nota fiscal física ah, eu estou com problema na Cefaz e tal ah, depois eu mando no seu e-mail deixa aí o seu e-mail que a gente manda via e-mail depois e tal não sei o que nada disso cliente a nota fiscal é a certidão de nascimento da relação de consumo porque se você não tem a nota fiscal não tem como você comprovar é a existência que houve uma relação de consumo então ela é imprescindível e se você tiver negado a sua nota fiscal procure também o PROCON você pode procurar também a delegacia fazendária que pode se tratar de crime de sua negação fiscal sim porque aí você está obrigando também que ele pague os impostos e esses impostos vão reverter para a própria cidadania com certeza obrigada eu que agradeço estamos sempre à disposição nós conversamos hoje com o superintendente do PROCON de Mato Grosso Onofre Jr anote aí os contatos para você obter informações o site do PROCON é importante que você como consumidor procure saber tire um tempinho para tirar essa dúvida quando você se sentir lesado vá até o PROCON então o número oficial do PROCON é 151 o site aqui de Mato Grosso é o www.procon.mt.gov.br e tem um telefone para informações também que é o 36138500 fica aí é PROCON traço MT não é ponto PROCON traço MT ponto gov.br então aqui é a correção gente PROCON traço MT ponto gov.br ok e tem também o consumidor.gov.br que você pode fazer então as suas reclamações online com certeza a gente se vê então numa próxima você pode você que assistiu pelo Face pode rever essa entrevista compartilhar tem informações importantes faça esse convite aí para você mande também continue mandando seus comentários a gente pode retornar um outro momento falando um pouco mais de direito do consumidor até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto